Warming up. Countries. Olhe este mapa. As setas e os números indicam diferentes países. Muitos serão fáceis de aprender porque seus nomes são bem similares em português. Portanto, à medida que for mencionado cada país, você deve dizer, se souber, a qual número corresponde no mapa. Se não souber, não se preocupe. Estaremos aqui para te ajudar. México. México. Australia. Australia. Brazil. Brazil. Italy. Italy. China. China. Puerto Rico. Puerto Rico. France. 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 United States of America. United States of America. United States of America. Peru. Peru. Spain. Spain. Argentina. 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 Canada. Canada. United States of America. United States of America. American. American. Mexico. Puerto Rico. Puerto Rico. Puerto Rican. Puerto Rican. Peruvian. Peru. Peru. Brazil. Brasilian. Argentina. Argentina. Argentine. French. France. Spanish. Spain. Italy. Italian. China. Chinese. Austrálian. Austrália. E para finalizar esta sessão, agora que você já sabe como são os nomes de alguns países e suas nacionalidades, que tal se conhecermos o idioma falado em cada um deles? E para finalizar esta sessão, agora que você já sabe como são os nomes de todos os nomes. Argentina. Spanish. France. French. Spain. Spanish. Italy. Italian. China. Chinese. Austrália. English. Agora que você já aprendeu vocabulário sobre países, nacionalidades e idiomas, clique em Are You Ready? Part 1. license. Estados Unidos. Rex. Paris.